O simples ato de caminhar, subir escadas ou calçar sapatos pode se causar um desconforto e também dor. Estima-se que a doença afete cerca de 1 milhão e 800 pessoas no país e atinge mais a gente que é mulher do que os homens. Inicia frequentemente entre os 30 e os 40 anos, mas pode ocorrer também na terceira idade. Olá, eu sou a Renata, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Artrite, hematóide, muita lenda juntas. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Já começa deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se não é inscrito e seguindo todas as suas redes sociais, inclusive o grupo no WhatsApp, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, é só você clicar lá e sejam bem-vindos a todas as redes sociais. A osteoartrite afeta a capacidade produtiva da pessoa e a sua vida familiar e social. Os sintomas mais comuns da artrite hematóide nos pés são dor, inchaço e rigidez e aparecem geralmente em diversas articulações em ambos os pés. O quadro algíquo também afeta a sola dos pés e pode até desenvolver calor ou joanetes. E os dedos do pé podem começar a curvar e endurecer em posições chamadas de dedo em garra. Bom, se o antepé e o tornozeiro for afetado, os ossos podem se deslocar das articulações. Então, isso pode causar o conhecido pé raso, tendo por resultado dor e dificuldade em caminhar. O tratamento da artrite tem como um objetivo eliminar a inflamação das articulações e evitar que ocorra então essa deformidade, que é a osteoarticulares. Os tratamentos realizados com laser de baixa potência visam essa reparação dos processos inflamatórios, bem como prevenir também as deformidades, devolvendo ao paciente o bem-estar e a qualidade de vida também. Os exercícios terapêuticos também são muito indicados como adjuvante no tratamento, porque ajuda também a fortalecer os músculos, ajuda a fortalecer os ossos, acaba diminuindo a fadiga e aumenta também muito a flexibilidade. Os tratamentos são individualizados e levam em conta a intensidade dos problemas de saúde, como pressão alta, diabetes e as atividades diárias de cada pessoa. A artrite hematóide deve ser avaliada e tratada por uma equipe multidisciplinar, lógico, com hematologista, atropedista e um fisioterapeuta também. E isso vai ajudar muito na qualidade de vida da pessoa e se tratando em todo o corpo, mas também os pés e os troncelos ajudam muito. Não é verdade, gente? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você aí, tirado alguma informação. Então, comente aqui embaixo aí, se você está tendo muita inflamação nos seus pés, nos tornozelos, se já está com o dedinho todo, comente aqui embaixo. No meu caso, eu já tenho joanete nos dois pés. Incha bastante, tem o nó dos hematóides embaixo na sola do pé e não é fácil. Mas, como eu sempre digo, pode até me derrubar, mas não me vença, não. Gente, fiquem com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo? Então, a gente se vê lá no próximo. Um beijo no coração. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua vida. Tchau, tchau.